Todas as lojas da Duneli tem um super ambiente para você conhecer as novidades, o atendimento personalizado. Agora, 50% desconto a gente agora. Bota fora a Duneli com 50%. Você estava esperando, né? Que eu sei. Chegou a hora de você decorar essa casa. Eu já gostei dessa mesa aqui. Aliás, que mesa linda. Mesa giratória. Você pode escolher a cor do vidro tonalizado, você pode escolher a cor da madeira. Está saindo a 10 de... E quanto? Quanto? Não vou falar, gente. A giratória está com 50% desconto. Vem para uma Duneli. Mas fala dessa cadeira giratória. Bom, essa cadeira giratória é 10 de 99 para você sair correndo para uma Duneli. Bom demais. É inacreditável. Quer mais? E nas lojas tem peças à pronta entrega. Venha consultar. Isso. Olha que legal. Poltrona giratória. É a senhora poltrona. Olha que legal. 10 de 199. Um sofá para o seu living. Faz em várias medidas. Está saindo a partir de 10 de 459, porque nós fazemos em várias medidas. Onde tem Duneli? Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. Esperando é bota fora. 50% é 10 vezes. Vem para Duneli. É bom demais.